Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com uma paciente minha aqui, ela tem um problema crônico de onicomicose, tá? Nós vemos, a gente vem tratando já há um bom tempo da unha dela, mas agora ela tá com bastante excesso de onicofose. Então, eu fiz o peeling aqui e vou mostrar pra vocês a remoção. E chegou num ponto que a unha dela tá crescendo bem ali, ó, e tá encostando demais nessa pele. E ela tinha bastante aqui, assim, né, da última vez a gente não removeu demais, né, justamente pra fazer essa remoção aí química. Tudo bem? Tudo bem. É interessante. Olha aí. Amém. 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 Tudo bem? Sim. Posso continuar? Pode. Amém. Amém. Olha só. Você viu como é mais profundo? Ainda tem mais uma pele aqui. Nossa, como ficou fininho. É muito bom. Amém. 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 Meu Deus. Ui, desculpa. Nossa, olha como ficou meu dedo. Coria. Que incrível isso aqui. Agora aqui a gente vai continuar com o tratamento dela da unicomicose. Mas pelo menos vai ter bem menos alimento também aqui, né, pro fungo, porque ele se alimenta também da queratina da pele, né, não só da unha. Então, facilita o tratamento da onicomicose, o peeling, né, fazendo a remoção completa aí das onicofoses sem trauma, né. E aí, ainda tem um outro dedo, vamos fazer o outro dedo. Não, mas olha só que impressionante isso daqui, né. Isso é aqui, e isso aqui é aqui, né. Olha só. Que incrível, né. E tu não sente nenhuma dor? Não. Pra quem tem, assim, bastante, né. Olha aí a outra. Aqui a gente tá na luta com o tratamento dela. Você sabe que onicomicose não é fácil, né. E aí, ó. Amém. 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 Posso continuar? Posso. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.